Todos os dias, grandes desafios são enfrentados por presas e predadores na grande savana. Se você gosta de ver as batalhas e avistamentos arrepiantes do mundo animal, com certeza vai gostar do vídeo de hoje. Gostando do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino. Os búfalos africanos são animais grandes e pesados como as vagas. O búfalo africano pode estar ativo durante o dia e noite. Eles são sociais e vivem em grandes rebanhas que consistem em fêmeas relacionadas e seus descendentes. Os búfalos são as principais presas de predadores como os leões. E devido a isso, eles travam batalhas impressionantes. Nesse vídeo, um búfalo observa esse leão que descansa no mato. Leões são predadores odiados não só por búfalos, mas por todos os animais da África Subsaariana. O búfalo não gosta da presença do leão e vai pra cima dele. Os búfalos africanos estão entre os animais mais perigosos do continente. Então, um leão sozinho precisa ter muito cuidado. O leão leva várias chifradas do búfalo. O leão é jogado pro alto. É incrível! Se gostou do vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino pra receber avisos dos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho